Oi gente, tudo bem com vocês? É a Camica e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha história com o romance de época que é um dos meus gêneros favoritos. Se você me acompanha aqui ou nas redes sociais, sabe que eu leio muitos romances de época que eu compro bastante toda vez que eu trago um boxing, book haul, eu sempre falo de livros desse tipo aqui porque realmente é aquele gênero que me enche os olhos. Tem até um vídeo onde eu explico o porquê que eu gosto mas hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco mais sobre a minha trajetória, como eu conheci o gênero, quais são as autores que eu conheci e de quebra indicar 4 livrinhos que eu amo muito de autoras maravilhosas pra vocês poderem conhecer também. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também já deixar nos comentários se você tem uma autora favorita de romance de época aproveitada e indicar um pouquinho também pra mim poder ler porque eu adoro conhecer autores novos. E vamos então ao vídeo. Pra gente entender um pouco mais sobre romance de época, a gente precisa diferenciar romance de época de romances clássicos e romances históricos. Primeiramente, você precisa entender que romance clássico não é um romance de época. Muita gente fala que Orgulho e Preconceito é um romance de época, mas não é. Romance clássico nada mais é que um romance contemporâneo, que foi escrito lá no século XVIII só que pros dias atuais ele se tornou um clássico. Ou seja, é como se a gente estivesse escrevendo um livro agora só que daqui a 200 anos as pessoas vão ver ele como um clássico e não como um contemporâneo. Então, Orgulho e Preconceito, Jane Eyre, os livros Ares e Irmãos Brown são todos romances clássicos e não romance de época e muito menos romance histórico. O romance histórico, na verdade, se preocupa em retratar datas e momentos marcantes na história. Então, ele vai focar mais, sei lá, no período da escravidão, na batalha de Alter Lu ele sempre vai focar muito no cenário-tempo que está acontecendo a história. E o romance de época, ele vai usar como palco de fundo algum período da história, só que ele vai dar foco no comportamento, nos ditames sociais, na aristocracia e também no romance que vai ser desenvolvido nesse tipo de gênero. Pra vocês entenderem um pouco a diferença entre romance de época e romance histórico, pense em Outlander. Outlander é um romance histórico, né? Porque ele vai focar muito no tempo onde a história está sendo narrada. E romance de época você pode colocar Julia Quinn. Porque apesar de acontecer no período da regência, o que a gente mais vê ali é os ditames sociais, a forma como as personagens vão se inserindo na sociedade. E é isso que eu caracterizo como romance de época. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a minha trajetória nesse gênero. A primeira vez que eu li um livro de romance de época, na verdade, eu nem sabia que existia esse gênero. Eu estava na Americanas, lá em 2013, e estava procurando livros para comprar. Naquela época, a Americanas tinha muitos livros de 20, 10 reais. Hoje em dia até tem, mas não está tão bom assim, não tem muitas opções. E naquela época, a Americanas estava, tipo, fervendo de opções de livros. E aí eu estava procurando livros, né? Eu geralmente compro livro pela capa, e depois eu leio a sinopse para ver se me interessa. E aí eu encontrei O Visconde, que me amava, e O Duque, eu. E eu falei, cara, que capa linda, maravilhosa. Tipo, nossa, nunca vi falar dessa Julia Quinn. Fui ler a sinopse e falei, não, vou comprar. Cada um me custou 20 reais. Comprei os dois e fui para casa. Lá em 2013, gente, eu lia qualquer tipo de livro. Então, se você me comprasse qualquer tipo de livro, não ficção, autobiografia, eu lia, entendeu? Eu gostava, não tinha ainda um gosto muito específico. Aí eu fui lá e comecei a ler. E eu comecei a gostar muito, muito mesmo da narrativa, da ambientação, da forma como a autora estava desenvolvendo romance. As roupas, o cenário. Cara, era tudo muito, muito incrível. E eu comecei a ficar muito apaixonada, sabe? Pelo desenrolar da história. E aí foi assim que eu conheci a Julia Quinn. Então, se você está conhecendo a Julia Quinn agora, eu fico muito orgulhosa por você. Mas eu já vim lá, ó, de muito tempo. Então, assim, eu fiquei muito feliz de conhecer ela. Mas eu não sabia que tinha outros autores e também não sabia que isso era um gênero do romance. Eu vou descobrir um pouco mais sobre o romance de época quando eu estava na Saraiva, muito tempo depois, procurando livros para ler. Mas na época eu também não comprava nada na Saraiva. Eu achava a Saraiva muito cara. Eu ainda acho, na verdade, né? Então eu ia lá mais para folhear mesmo os livros e as capas que estavam sendo lançados. E naquela época estava sendo lançado Desejo a Minha Noite, que é o primeiro livro dos Rataways da Lisa Kaplas. E ele tem uma capa super cinematativa, bem azulzona, né? E eu falei, cara, que capa linda, né? E aí eu fui ler a sinopse. E aí eu percebi que ele batia muito com o livro da Julia Quinn. Eu falei, mano, deve ser alguma série. Eu vou começar a procurar para ler. E admito para vocês que quando eu não tinha muito dinheiro, eu ia lá e baixava o PDF. Então eu fui lá em um site que tinha um site de romances de épica. Ele atualizava todos os romances de épica nacionais que tinham sido lançados aqui. E romances de épica ainda não tinham sido lançados aqui. E eles davam a opção de você baixar. Então eu encontrei várias e várias séries que eu nem lembro hoje em dia. E encontrei a série, então, da Lisa Kaplas. Aí eu fui lá e procurei para ler. E fiquei completamente apaixonada. E aí começou a minha saga. E foi então que eu conheci também a Mary Balog. Quando eu encontrei esse site, eles tinham traduzido de forma independente todos os livros da série. Ou os Bad Wings, que ao todo são seis livros. Só que a Arcare ainda não tinha lançado todos os livros aqui. Ela tinha acabado de lançar o segundo. Então eu fui lá, baixei todos os livros, li os livros em uma tradução bosta. Vou ser sincera, é uma tradução bem ruim. E eu fiquei completamente, tipo, encantada. Então, quanto mais tempo passava e mais eu conheci as autoras, mais eu gostava do gênero, sabe? Então eu garimpei muito, muito os sites, os blogs, procurando romances de época que ainda não tinham sido lançados aqui. Porque até então só a editora Arqueiro que estava inserindo esse gênero aqui no Brasil. E aí, então, foi depois surgindo o Gutenberg, com o Sarah McLean, com o Tessa Dare. Depois veio o Haller Quinn, com o Lanhane Heffy, com o Susan Enoch e outros tipos de autoras. Mas as garimpeiras, as que realmente me interessaram, que fizerem com que eu gostasse do gênero, com certeza foi Julia Quinn, com os Bridgertons. Lisa Caples, com os Hathaways. E Mary Balog, com os Bad Wins. Desde então, eu comecei a conhecer outros tipos de livros, outros tipos de autoras. Infelizmente, toda essa devoção que eu sentia pela Julia Quinn foi esvanecendo com o tempo. Eu comecei a sentir muitas falhas nos livros dela. Se você gosta da Julia Quinn, talvez você não perceba. Mas como eu leio ela há muitos anos, eu comecei a perceber que existe um certo nível de escrita. E eu acho que ela foi caindo com o tempo. Então, hoje em dia, ela não é uma das minhas autoras favoritas. Mas ela tem grande, grande destaque ali na minha história com o romance de época. E assim, gente, um dos meus livros favoritos da vida. Acho que eu não consigo escolher, assim, uma série favorita. Porque são autoras que são parecidas de alguma forma. Mas que tem alguma coisinha na narrativa que a diferencia. Mas, com certeza, a Lisa Kaplas e a Tessa Dare são as minhas autoras favoritas até o momento. Eu leio tudo o que elas escrevem. Eu acho maravilhoso. Principalmente a Lisa Kaplas. Ela é prefeita, maravilhosa. Infelizmente, eu tô tentando encontrar os Hathaways. Hoje em dia, não tem mais pra vender. Então, tá sendo bem difícil comprar esses livros. Se você souber alguém que quiser vender pra mim, me conta aí nos comentários. Mas, assim, eu gosto muito dessas autoras. São as minhas favoritas. Principalmente porque a Lisa, ela é muito irônica nos livros dela. Então, ela traz muita leveza. Mas também traz muitos momentos de diversão ali nos livros. E a Tessa é um pouco mais ousada. Ela gosta um pouco mais de sensualidade. Então, os livros dela são bem mais quentes. E isso aqui me agrada porque é um pouco mais erótico. E eu amo erótico, como você já sabe. Mas, quais são os meus romances favoritos? Eu sou muito crítica com romance de época. Porque quando a gente vai lendo vários, a gente começa a perceber que é um pouco mais o mesmo, né? Não tem muita diferença. E aí, você cria um certo padrão. Eu gosto de um romance de época que, geralmente, é ambientado no período da regência. Então, 1800, pra mim, é o ano ideal. Quando é um pouco mais longo, tipo 1700, 1600, eu fico um pouco meio assim, sabe? Porque eu gosto mais do período, realmente, da regência. E eu gosto mais quando eles são ambientados em Londres. Eu amo a cultura londrina, amo a sociedade daquela época. A aristocracia é super interessante. Então, as autoras, elas conseguem abordar vários e vários temas ali, nesse meio, né? Nesse ambiente. Mas eu também gosto dos franceses. Apesar de que quase nenhum romance de época acontece na França. Eu li pouquíssimos. Eu li um que passa na Itália. E alguns que passam na Escócia. Só que acontece. Eu tive uma experiência ruim com o livro da Suzana Enoch. E eu fiquei meio ressentida de ler outros livros que se passam na Escócia. Mas eu também gosto bastante. É um período muito legal. Porque é completamente diferente de Londres, né? A gente tem a aristocracia em Londres. E na Escócia, a gente tem os clãs. Então, é muito interessante ver essa diferença de cultura. E em relação aos personagens. Nos mocinhos, tem três tipos que eu amo. Que é o que mais a gente vê. Que são os libertinos. Aqueles que vivem achando que nunca vão encontrar um amor. E descobrem que estão apaixonados. Que pra mim são os meus favoritos. Porque eu acho incrível quando esses cafajestes acabam se rendendo. E aí nós temos os que são mais sensíveis. Aqueles que passaram por algum tipo de problema. Algum trauma. Ou porque foram pra uma batalha. Enfim. Esses também são muito legais. Porque faz com que a gente se comova com a sua dor. Então, é muito emocionante. E temos também aqueles mais frios. Aqueles personagens que geralmente são duques, marqueses. Então, eles são mais frios, mais áustres. Eu também amo. Pra mim, ver esse coração de gelo derreter é incrível. E as mocinhas, pra mim, as melhores são as mocinhas à frente do seu tempo. É claro que nem todo romance de época é fiel a essa caracterização. Porque naquela época, nem toda mulher podia ou tinha coragem de mostrar seus pensamentos. E ir contra as convenções sociais. Mas, eu gosto muito de quando as autoras ousam com mocinhas que pensam além. Que são... Que não tem vergonha de falar o que pensa. Que vão contra o que a sociedade prega. Então, pra mim, essas são as melhores. E agora, então, vou indicar pra vocês quatro romances de época maravilhosos pra vocês. É claro que eu tenho muito mais pra indicar. Mas, como eles são primeiros de séries, fica mais fácil pra indicar pra vocês. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou indicar pra vocês é A Verdade sobre Amores e Luques, da Laura Lee Gurk. Esse livro é muito, muito legal. Faz parte de uma trilogia. E, gente, ele é perfeito. Eu nunca tinha lido nada da Laura Lee. E foi incrível conhecer a escrita dela através dessa história. Indico vocês lerem. Eu não vou falar muito sobre a sinopse, porque são muitos livros e às vezes a gente não lembra. Mas, basicamente, é uma personagem que tem um jornal. E ela dá conselhos amorosos nesse jornal. E uma das suas leitoras, ela pede um conselho bem específico sobre sua vida. E essa mulher aqui, ela dá um conselho tipo, ah, seja feliz. Vai com um cara que você gosta. Sabe? Vai e encontra o que as pessoas dizem. Procura sua felicidade. Só que essa mulher, essa cliente, né? Essa leitora. Ela é uma mulher da alta sociedade. Então, o filho dela, quando descobre que a mãe dela quer se casar outra vez. Ele fica pé da vida com a pessoa que deu esse conselho pra ela. Então, ele vai atrás da Irene, que é a protagonista desse livro. Pra pedir explicações e pra também tirar essa ideia da cabeça da mãe dele. Então, é um livro muito, muito legal. Tem dois personagens que meio que não se gostam, mas que acabam se gostando. E é maravilhoso. Eu amei. Indico vocês lerem muito essa história. Com certeza vocês vão gostar. O outro livro que eu amo, de um autor favorito da vida. É Um Casamento Conveniente, da Tessa D. Esse é o primeiro da série Girls Meet Duke. E esse livro, ele vai contar a história do Duke de Ashbury. O Duke, ele ia se casar. Só que acontece, ele tem uma cicatriz horrenda no rosto. Ele passou por um trauma. E a noiva dele desiste de se casar com ele. Então, é uma grande humilhação pra ele. Só que todos os preparativos, os enxovais, já foram criados, né? Inclusive o vestido de noiva. E aí, a costureira do vestido, ela precisa muito do dinheiro dessa venda. E ela vai, então, na casa do Ash, né? Buscar esse dinheiro, porque ela precisa. Ela trabalhou, né? Mesmo que não tenha acontecido o casamento. E ela exige um pagamento pelo vestido. Só que aí, quando o Duke conhece essa costureira, ele meio que resolve pedindo em casamento. Tipo, une o útil ao agradável, porque ele sabe que ela precisa de dinheiro. E ele precisa de um herdeiro. Então, ele resolve, então, se casar com essa costureira. E é basicamente isso que vocês vão encontrar nesse livro. E esse livro, perfeito, né? Dessa ideia é perfeita, gente. Um pouco mais quente, um pouco mais sensual. Mas, com certeza, vocês vão gostar. Outro livro de uma autora que eu amo, que é uma das minhas favoritas também. Que é Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kaplas. Aqui nós temos uma viúva que é a... Gente, eu nunca lembro. Caitlin. A Caitlin acabou de se casar. E três dias depois do casamento, ou uns cinco dias, não lembro. O tal marido morre. E ela fica meio que sem nada. Tipo, ela acabou de virar viúva. Ela acabou de casar e acabou de virar viúva. E aí, o lugar onde ela iria morar com o marido, ele passa pra outra pessoa. Um primo distante, que vai cuidar, então, desse lugar. E esse lugar tá ficando aos pedaços. E aí, quando o Devon chega lá, que é o novo dono. A primeira coisa que ele pensa é em vender o lugar. Justamente porque ele não quer ficar com aquele negócio, tipo, uma bagunça. Sabe? Não vai render dinheiro pra ele. E ele precisa também da grana. Só que ele conhece a Caitlin. E ele fica meio, tipo... Nossa, que mulher bonita, né? Que pena que ela é viúva. Fica meio que tentando reseduzir ela. Só que ela não quer que ele venda o priorado. Então, vai ter uma briga ali entre os dois. Que vai render muitos momentos calientes, quentes. Que vocês já conhecem. Diz aqui, com certeza, vocês vão gostar. Indico vocês lerem. É um dos meus livros favoritos da vida também. E o último livro, que também é da Tessa Dare. É Uma Noite para se Entregar. Da Tessa Dare, óbvio, né? Esse é o primeiro livro da série Spindle Cove. Eu não lembro muito sobre o que ele fala, gente. Porque a minha mente é muito ruim. E eu lhes livro há muitos anos. Mas precisa no Google. Vou deixar os links aqui embaixo. Para vocês poderem conferir também. E assim, gente. Livros maravilhosos. Que também... Esse é bastante quente, tá? Tem uma cena ali. De uma cena muito maravilhosa. Que eles fazem no chão. Que vocês vão amar. E assim, gente. São livros que eu amo. É claro que eu posso trazer um outro vídeo. Indicando mais livros para vocês. Mas esses são livros de série. Então, se você quiser iniciar. Inicia por esses. Com certeza vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta nos comentários também. Qual é a sua trajetória. Qual é a sua história. Com o romance de época. E não esqueça de deixar o seu romance de época favorito. Para poder conhecer também. Gente, então se encontra no próximo vídeo. Um beijo. E tchau.